Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com ano 1800 e agora pra valer né, dessa vez pra valer, tá, eu adquiri o jogo aí pro canal, tá, então conto com o apoio de todos vocês aí na série, tá, vou iniciar essa série aqui, tá no modo normal, tá, de jogo, por enquanto tá no modo normal, vamos aprender melhor a jogar o jogo aí, tá, a gente já sabe como é que passa pelo básico aí pelo menos, tá, e aí eu pretendo desenvolver esse gameplay aqui conforme eu for, é, é, aprendendo os macetinhos do jogo né, e aí depois mais pra frente a gente aumenta a dificuldade e tudo mais né, o jogo tá muito bonito, tá, essa aqui é a versão deluxe, tá, o lado do jogo, ela é um pouco mais cara, mas mesmo assim acho que vale a pena ir pro canal aí, beleza, é, vamos lá, primeira coisa que a gente tem que fazer, determinar um ponto aí pra inserir o mercado, o que eu tava pensando em fazer, eu tava observando e eu vi que o nível de atratividade da cidade, ele é muito importante em diversos fatores mais pra frente, tá, pra adquirir itens, entendeu, pra serem colocados depois na, eu esqueci o nome do local, tá, acho que é prédio de administração, pra atrair pessoas importantes pra cidade, pra que eles queiram ficar na cidade, aí você pode utilizar eles como, como um bem da cidade, tá, essas pessoas, então o que que eu tô pensando em fazer? Eu acho que eu vou fazer dessa maneira aqui ó, é, a gente precisa do mercado né, primeiramente, não tem jeito, vou colocar o mercado mais ou menos aqui nessa área aqui, e aí já vou passar em volta dele aqui uma rua aqui, padrãozão, e aí o que que eu vou fazer? A partir desse ponto aqui, eu tô pensando em trabalhar com o sistema de casas, que sempre o meio vai ficar livre, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e sempre o meio vai ficar livre pra fazer a parte de decoração né, colocar árvores e tal, é, pra gente sempre tá tentando aumentar o nível de atratividade da cidade aí no máximo. Deixa eu ver, aí aqui eu coloquei oito né, vou pôr mais oito então, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, não tá ligado no, no porto né, por isso que tá mostrando ali o sinalzinho ali, tem acesso ao mercado, mas não tem acesso ao porto. Peraí que tá, aí, vamos dar um acessinho aqui ao porto, da maneira assim, aí o pessoal fica feliz agora. A gente ainda tem, quanto, dezoito de madeira, a gente precisa de dez pra fazer o primeiro, primeiro celeiro né, o primeiro armazém, desculpa, celeiro, primeiro armazém, e aqui no meio aqui eu vou colocar decorações, pra aumentar o nível de atratividade, aumenta pouco tá, aumenta pouco, quer ver ó, tá em 393, aí que ainda não liberou né, mas quando liberar eu já começo a colocar já. Aí sobrou dezoito de madeira. Vamos já começar a fazer aqui a parte da nossa extração de madeira. Qual que é o macetinho que eu tô, que eu tô pegando aqui no jogo aqui? Sempre que você for fazer algum layout de produção, porque esse aqui é um jogo baseado em produção né, ele é um city builder aí, mas o foco principal dele é a produção. Então sempre que você for fazer algum tipo de produção, sempre inicia pelo armazém, tá, inicia pelo armazém que não tem erro. Deixa eu colocar a cidade aqui até onde mais ou menos eu vou querer o armazém. Até aqui mais ou menos tá bom. Então sempre inicia pelo armazém que aí não tem erro, tá. E aí também o que eu tô fazendo, eu já tô colocando estrada em volta do armazém inteiro, e aí dessa forma aqui, aí agora a gente começa a produção, a gente começa a montar a nossa produção, a nossa linha de produção sempre do final pro começo né. Então onde que é o final? O final é o armazém, é onde vai o recurso final, que são as tábuas né, as tábuas de madeira pronta. Então o primeiro é o armazém, né, o penúltimo é a produção de tábuas, e o primeiro é o corte da madeira. Então aqui vamos colocar aqui dois cortes, um aqui e um aqui, entendeu? E agora vamos pra produção da madeira em si. Aqui eu vou conseguir 100% aqui ó. Vou colocar aqui, vai ficar muito perto um do outro e um vai pegar o espaço do outro. Então o que eu vou fazer? Eu vou pôr aqui ó. Vou pôr aqui a produção da madeira. Aqui e aqui, tá? Não esqueçam de pôr ruas. Vou pegar uma rua aqui. Tá aí que esse negócio fica aparecendo toda hora na tela aqui, é um saco. Tá aí, tá? Marcelo, se você colocar só uma ruazinha ali, já resolve, não precisa de colocar a rua inteira. Eu sei disso, eu sei que eu não preciso passar a rua de ponta a ponta até aqui, ligando até lá. Porém, depois a gente vai precisar da parte dos bombeiros, tá? E pode pegar fogo. A qualquer momento pode pegar fogo, entendeu? E aí se a rua não tiver acesso lá, vai pegar fogo até destruir. Tá aí, eu não vejo vantagem nisso. Pelo menos por enquanto eu não tô vendo vantagem nisso. Tá, já começamos já a produzir. Olha lá, já tem oito madeiras armazenadas, mas a gente já começou a produzir. Deixa eu ver o que tá faltando aqui. Só faltou entregar, né? Vamos ver. Entregou ali madeira. É, tá entregando já a madeira. É que eu construí aqui, mas a parte aqui de corte ainda não tava pronta, né? E aí, olha lá, agora tá entregando certo, ó. Agora sim. Agora vai começar a produção. Tá descarregando aqui, ó. Tá na velocidade lenta, tá? Que a gente tá só dando uma sapiada aqui no jogo aqui. Olha lá, ele pegou a madeira que entregou lá e já vai entregar aqui de volta. Vai ficar parado até esse aqui entregar. Beleza. Começou nossa produção de tábuas de madeira. Então agora a gente já tem uma produção constante aí de tábuas. O próximo ponto agora é dar mais uma aumentadinha na população, né? Que já já vai começar a faltar. Deixa eu dar uma aumentada na velocidade do jogo. Pra gente começar a produzir bem aqui a madeira aqui. Eu sei também que eu posso aumentar essa produção aqui, colocando mais... Mas eu quero... Eu quero ficar mais preso a essa parte aqui, tá? Pra fazer a cidade. Então aqui vai ser a parte aqui onde vai coletar madeira. Talvez eu faça mais uma mais pra cá depois, provavelmente. Mas eu quero manter dessa forma aqui, pelo menos não existe. Olha a madeira subindo bastante já. Já tem 16 já de madeira. Tá vendo? Sobe rapidinho. Deixa eu dar um play aqui. Qual que é a importância do... Da área se tá sempre verde em volta das casas de acesso ao mercado? Tá? A importância... Falar nisso, deixa eu colocar só o negocinho de peixe aqui. Pra que eles não comecem a reclamar, né? Eles estão sem comida. Vou colocar aqui também pra... Fazer essas entregas. Pronto, agora eles vão ter peixe. Qual que é a importância disso aqui estar verde? Tá? Dessa área em volta do mercado aqui ficar verde. Porque se você não tiver o acesso ao mercado completo... Você não consegue ter... É... A população total da casa. Tá? E aí você não consegue dar o upgrade aqui. Entendeu? Não tem como dar o upgrade se você não tiver... É... É... 100% de acesso a todos os bens. Tá? Então aqui a gente tem acesso ao mercado. Já tem acesso ao peixe. E... Ainda não tem acesso às roupas. Tá? Então vamos fazer mais uma... Mais uma área aqui de residência. Eu acho que eu fiz essas residências aqui errado do que eu tava pretendendo fazer. Eu pretendia deixar duas ruas aqui no meio, ó. Vou dar uma deletada aqui. E aqui. Vou pôr de volta aqui. Aqui. A gente tá no modo normal, então não tem... Não tem custo, tá? Ficar deletando as coisas e fazendo de novo. Aí, agora sim. É isso que eu queria. É bom até que essa rua aqui vai bater certinho aqui, né? Olha lá. Aí, melhor ainda. Ótimo. Agora sim. Deixa eu ver. Qual que é a importância do acesso total? Então é esse. A área verde aqui do mercado significa que os residentes aqui vão ter acesso total ao mercado. Entendeu? Se esse acesso ao mercado começar a ficar amarelo, é hora de fazer outro mercado, tá? Porque senão você não vai conseguir dar upgrade aí nas suas casas. Então vamos continuar aqui. Deixa eu ver. É aqui, né? Então vamos lá. Vamos colocar mais oito casas. Isso, Marcelo. Muito bom. Tá, que são tudo testes, tá? Que eu tô fazendo. Vamos colocar mais. Tá, eu não sou nenhum expert no jogo, tá? Mas ainda eu tô desenvolvendo ainda coisas, ainda devagarzinho. A gente vai aprendendo e vai melhorando, tá? Eu não fico indo atrás de informação sobre o jogo. Até mesmo que é um jogo novo, tá? Então a maior parte das informações são especulações. Então o cara chegar e falar assim, não, esse aqui é o layout perfeito pra tal coisa. Não é bem assim, entendeu? Calma, o jogo ainda vai ter atualizações e tal. Então vamos devagar. Vamos jogar com calma. Tá, vamos devagar. Beleza. O pessoal agora tem peixe, tem mercado. Qual que é a próxima exigência deles? São as roupas, tá? Pra eles ficarem felizes de fato. Olha lá, tá vendo? Estão pedindo as roupas. Então o que a gente precisa agora? A gente precisa começar a produção de roupa. Então nós vamos manter aquele esquema que eu falei. De produzir, de fazer a produção, né? De trás pra frente. Vamos pegar essa área aqui mais vazia aqui, ó. Já tá meio liberada. Começar colocando aqui o... Deixa eu ver... Vou colocar o armazém mais ou menos aqui, assim, ó. Faria até pra pôr mais longe, né? Produção de roupa. Vou aqui mesmo, por enquanto. Depois que é coisa, a gente troca de lugar. Tá? Então o que eu sempre faço? Eu põe o armazém e circulo ele... Com estrada. Beleza? Esse aqui é a primeira coisa que eu faço. Tá? Eu já poderia ligar ele na cidade? Até poderia. Eu acho que eu vou ligar, inclusive. Mas por... É o que eu não sei exatamente ainda onde eu vou colocar a produção. Mas eu vou ligar ele pelo meio, aqui, ó. Vou ligar ele pelo meio. Se eu colocasse um pouquinho mais pra lá, ia dar certinho ali, hein? Aqui, ó. Daria certinho. Vou fazer, né? Tá legalzinho? Peraí, você sai. Sai você também. Aí, beleza. Vou colocar o armazém aqui no centro. Ótimo. Apagar aqui, apagar aqui. Aí, beleza. Então vamos lá. De trás pra frente. Né? Quer dizer, do final pro começo, né? O final sempre é o armazém, tá? Então na produção aqui, agora, vem já a parte da... É... De fazer, né? O... Seria o tecelão aqui, né? Seria o costureiro, né? Deixa eu ver aqui. Se eu colocar aqui... Poderia começar com... Com quatro, né? Ó, vou pôr... Vou pôr aqui... Tá o botão central do mouse aqui. O botão scroll aqui. Se você apertar ele... É... Você consegue girar a construção. Aqui. Talvez quatro seja muito, mas eu vou começar... É que vai precisar de muita força de trabalho, né? Vou diminuir aqui só pra dois, por enquanto. E aí agora, a parte da criação... De fato, né? Ó, sobra muito espaço pra criação ainda aqui, ó. Vou colocar uma aqui... E uma aqui... E iniciar as criações. Hum... Esse espaço aqui seria melhor aproveitado... Se eu tivesse colocado isso aqui, um bloco pro lado, né? Vou fazer assim, ó. Viro aqui... Vou colocar... Um bloco aqui pro lado. Assim. E aí eu consigo fazer essa rua aqui, ligar ali. Eles entregam por trás. Eles vão fazer a entrega por trás. Aí, perfeito. Aí, ó. É isso que eu queria. Coloco duas... As três produções... Olha, aqui dá pra pôr. Queria colocar... Queria colocar ali. Queria colocar aqui nessa reta aqui, ó. Não sei por que não dá. Ah, tá. É porque a área onde eu tô colocando em cima não... Não resolve. Tá, vamos pôr aqui nessa reta. E aí, do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Dois aqui. E um aqui nessa reta aqui. Olha lá. A entrega do... Hum... Qual que foi o meu erro aqui? Porque a entrega vai ficar muito longe. Eu vou tirar isso aqui, ó. Ah, então foi por isso que eu... Esse foi meu erro, então. Vou tirar esse campo aqui. E esse campo aqui. E vou fazer essa rua aqui, ó. Assim. Aí eles vão conseguir entregar. Tá vendo? Ele entrega... Aqui ele vai conseguir entregar... O algodão. A lã, né? E aí depois ele vai conseguir sair daqui... Dessa ruazinha aqui e entregar aqui. Tá? E todas as ruas vão ter acesso. Essa rua de trás nem precisava, então, né? Só precisava dessa ruazinha aqui na frente. O que tá faltando aqui? É, tá faltando a parte de criação. Pera aí que eu vou colocar. Ah, eu não posso pôr aqui. Ah, tá. É porque já tem três. Tira daqui. Tira daqui. E assim vai ficar melhor. Um pouquinho fora aqui, né? Não. O que tá fora aqui? Tem alguma coisa fora. Não, tá certo. Tá na mesma reta. Ah, vou colocar um aqui e o outro eu vou colocar ali também. E aí sobra um espacinho pra fazer alguma decoração, alguma coisa ali. Aqui na frente aqui, ó. Sobra um espacinho. Perfeito. Perfeito. Aqui a gente já começou agora a nossa produção também de roupas. O pessoal já tá feliz, eu acho. Já tá começando a entregar roupa. É, já tá chegando roupa já. Devagarzinho, tá aumentando ali. Tô começando a ficar feliz. Já tão chegando na felicidade máxima, já que os fazendeiros podem chegar lá. Aumentando pra nove já o número de pessoas. Temos madeira, temos roupa e agora falta aquela cachaçinha, né, mano? O pessoal fica feliz. Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer. É, o bar. Deixa eu virar ele aqui. Ele não cabe aqui, ó. De lado assim, ele não cabe. Ele cabe assim, mas aí sobra um espacinho em volta. Eu não queria que sobrasse esse espaço em volta. Deixa eu colocar o bar desse lado aqui. Eles têm acesso lá do outro lado ainda. Só que ele vai ficar bem na reta da minha avenida ali, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pôr aqui mesmo, ó. Eu vou pôr o bar aqui no meio, no centro. Perto do mercado. E a estação de bombeiro também. Tá? Ele vai ter uma boa cobertura. Então eu consegui chegar até ali a área da produção de madeira. Tá tranquilo. E vai pegar toda a área das casas aqui. Pelo menos por enquanto. Esse começo aqui vai pegar boa parte. Tá legal. Aqui vai ficar bom. Agora tem um barzinho só falta. Agora a área do... Ó, já posso dar upgrade já, ó. Tá vendo? Eles já alcançaram 10 de 10. Já alcançaram o máximo aqui. Então já posso ser trabalhadores já na cidade. Tá? Mas antes de fazer isso, eu tô com uma força de trabalho sobressalente de 145. Então essa é a quantidade de pessoas que eu posso extrapolar. Eu posso dar upgrade aqui. Se eu der um upgrade aqui agora. Olha lá. 145 desceu pra 135. Então aumentou 10 de população de trabalhadores. Né? E diminuiu 10 a população de fazenda dele. Então ocorre essa troca. Tá? Então toma cuidado aí. Que se você precisar de mais forças de trabalho. Você vai ter que fazer mais casas de trabalhadores. Tem uma questzinha aqui pra gente. Deixa eu ver. Ok, aceito. Encontrar os cachorros. Eles devem estar aqui, ó. É fácil. Obrigado. O que ela me deu. Equipa nos navios. Ah, fala nisso. Os navios, né? Esqueci de colocar o navio aqui pra explorar. Primeira coisa que tem que fazer quando entra, na verdade. Vamos dar uma explorada aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos clicar aqui nesse canto aqui. E vamos pôr o navio pra vir pra cá. Tá? O tab vai direto pro navio, tá? O tab vai direto pra onde o seu navio tá. Se você apertar o tab. Deixa eu sair do navio aqui. Deixa ele dar uma explorada. E aqui a gente já começa já a poder ter os trabalhadores, né? Vamos aumentar aqui já pra... Pra gente ter força de trabalho já disponível. Ó, 95 sobressalente. Então tá tranquilo. Eu vou precisar de algum pouco de força de trabalho. Porque eu ainda preciso produzir a cachaça, né? Então eu vou deixar o 85 aí liberado. Pra gente começar essa produção. Só que eu já tenho 59 já. E eu tenho começar a pegar... É... É... Argila, né? Pra fazer os tijolos. Então eu já vou deixar... Já começar a deixar disponível eles aí. Deixa eu ver se eu preciso de mais fazendeiros. Eu acho que por enquanto... Acho que não. Vamos fazer nossa plantação de batata? Fazer o mesmo esquema aqui. É... Eu vou puxar a plantação de batata mais pra trás. Pra eu poder desenvolver a cidade mais pra cá, assim, ó. Desenvolver a cidade mais essa área aqui, assim, ó. E a produção eu vou deixar um pouco mais longe. Então eu vou aproveitar essa área aqui pra trás. Vou continuar puxando. Deixa eu ver se é uma boa ideia. Ou talvez eu coloque as plantações de batata aqui nesse cabinho aqui. Que não seria ruim também. Eu vou fazer isso. Vou colocar aqui nesse caminho aqui, ó. Tá? Como já tem rua aqui. Já tá produzido. Então vamos lá. Mesmo esquema. Começando pelo armazém. É... Na verdade, como eu sei que o armazém vai ficar nessa rua aqui. O que eu vou fazer? Eu já vou fazer a plantação... É... De batata encostada aqui. Colocar a plantação de batata aqui. A fábrica de cachaça. Aqui. E aí vai ter... Três espaços, né? Eita, encontrei os piratas. Sai, 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 sai. Cadê meu navio? Ih, é o Tab. Tô vazando, tô vazando já. O navio tá sendo atacado, mano. Mandei você embora, pô. O que você tá fazendo aí? Pra cá, ó. Aí, vazei. É que tem que... É... Tem o... O vento, tá? Tá vendo? O vento tá a favor pra cima, ó. Então o navio fica mais rápido... Cadê ele? Tá vendo? O navio fica mais rápido indo nessa direção aqui. Tá vendo? O vento tá mostrando pra cima ali. Então se você for a favor do vento, sempre o navio vai explorar mais rápido. Tá? Eu devia ter falado isso no início, né? Que eu devia ter começado a explorar pra cima. Que é a direção do vento. E aí eu vou deixar ele indo pra lá. Tá? Pra ele explorando e encontrando novas ilhas. Voltar aqui. E... Marcelo, qual que é a distância que o mercado pega? A distância total que o mercado chega... É... São 48... Se eu não me engano. São 48. Mas se você for contar por... É... Por rua, né? Cada rua dessa daqui, ela custa 2,5. Tá? Cada rua dessa aqui, ela custa 2,5. Uma custa 3. E duas custa 5. Então é 2,5 cada rua que custa. Tá? A distância total que o mercado alcança numa linha reta são 170. Então se o mercado estivesse lá embaixo, ele alcançaria até aqui, ó. O mercado alcançaria. Porém a área verde dele que ele alcança são 115. A área verde do mercado é até 115 de distância de ruas. Seria até aqui a área verde do mercado. Tá? Então sempre mantenha na área verde, tá? Ok. Vamos continuar nossa produção aqui de... De... Batata, né? Então agora, vou colocar aqui um... Um armazenzinho. Vou repetir aqui a produção de cachaça. E vou repetir a produção de batata. E duas desse aqui, tá bom. E agora eu vou colocar pra plantar batata nessa área aqui. Ver se eu consigo uma área mais ou menos aqui. Aqui deu 54. 64. Tá bom aqui. Mas é que lá eu encostei, né? Já fiz besteira. Eu encostei lá e vai ficar muito, muito diferente. Vai ficar. Então eu não posso encostar aqui. Eita, peraí que eu fui no lugar errado aqui. Então... 61. 62. 63. Aí, pronto. 72 certinho e ficou quadradinho. Aqui eu repito e vai dar o mesmo tamanho. Vamos ver quanto de força de trabalho vai faltar aqui. Aqui, ó. 65. Ué. 72. Ah, aqui eu puxei com 3. Entendi. Aqui eu puxei com 3. Espera aí que eu vou deixar aí um espaço aqui atrás pra pôr uma rua ou alguma coisa assim. Espera aí, gente. Aqui é o meio, né? Vou deixar igual aos dois lados. Aí, 72. E aqui sobra um espacinho pra pôr uma rua e talvez alguma coisa mais pra frente aqui. Quanto falta de força de trabalho? 55. Ou seja, eu preciso de pelo menos 6 casas. Né? Cada casa produz um máximo aí de 10 de força de trabalho. Então vamos focar nessa parte aí agora. Meu saldo ainda tá negativo, mas não precisa se preocupar muito com isso no início. Deixa eu copiar essa casa aqui pra não ficar muito reto. Um, dois... Deu certinho, ó. Três. Três aqui. Eu repito a rua. E a rua também. Ó, o nível de atratividade da cidade tá baixando, ó. 3, 7, 9. Tava mais alto. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a aumentar o nível de atratividade da cidade colocando algumas decorações. Vamos colocar aqui um poço aqui no meio aqui de todos os centros das casas aqui. Aqui e aqui. Macieiras. Vamos colocar umas macieiras agora. Vou colocar macieira aqui. A macieira é legal. É muito legal. Quando você aproxima a câmera. Olha que bacana a parte das macieiras lá. O pessoal colhendo lá. Olha que legal. É muito bem feito, mano. E o poço ficou lá no meio, né? Muito bom, cara. Esse é... Olha, o detalhamento gráfico do jogo tá muito bonito, mano. Tá muito bonito esse jogo. E agora vamos fazer a mesma coisa aqui. Colocar umas macieiras aqui. Colocar umas macieiras aqui também. E aqui também. Essa área aqui ficou vazia. Vamos colocar gramado. Pelo menos por enquanto. E aqui também. Gramadinho pra não deixar a cidade muito feia. Ó, aumentou pra 384 a atratividade, tá vendo? Você vai aumentando, vai colocando itens de decoração e tal. Você vai melhorando a atratividade da sua cidade. No começo não dá pra fazer muita coisa, né? Porque é o começo, né? Não tem muito o que fazer. E a gente precisa de mais... Aqui eu coloquei oito casas, né? Então o pessoal vai... Conforme vai aumentando. Vai ajeitando aqui a necessidade. Tá todo mundo muito feliz, ó. Tá ótimo. Tá mais 27. Tá? O azulzinho é que tá ok. E o verde é que a população tá feliz. Então, tá tranquilo. Tá? E eu tenho trabalhadores parados, né? Eu tenho 60 de força de trabalho parada. De trabalhadores mesmo. Não de fazendeiros. Temos uma produção legal de madeira. Temos uma produção legal ali de lã, né? E roupas. Deixa eu colocar umas arvorezinhas aqui também. Vou colocar aqui, ó. Aí, que legal. Talvez um poço. Ah, eu já construí. Mas vou deixar só o... Poço, né? Falei posto. Aí, tá começando, né? Tá bem melhor do que o que eu joguei lá no beta, né? Closet beta. O nome da cidade eu coloquei estratégia a grado, né? Não preciso nem falar qual que é a referência. Deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer ainda mais. Agora a gente tem que aumentar a produtividade, né? Começar já a fazer tijolo. E colocar mais casas. O pessoal pode trazer mais trabalhadores ainda pra cá. Colocar aqui, ó. É que se eu colocar aqui vai dar diferença. Então acho que eu vou... Talvez... É que as ruas centrais deveriam ser duplas. Mas eu vou colocar aqui. Vai ficar... Meio que separado por blocos dessa forma a minha cidade. Os blocos vão ser de oito em oito casas. Sempre colocando ruas em volta. Eu acho que vai ficar legal. Assim, mais pra frente eu acho que vai dar um visual legal. Então vamos repetir aqui a decoração. Pra aumentar a atratividade. Macieira aqui no meio. Aí, ó. Tá dando um visualzinho diferente já pra cidade, né? Do convencional. O mercado tá pegando bacana até aqui, ó. Muito importante isso. Só que tá faltando peixe já. Tá aumentando devagarzinho. Deixa eu ver como é que tá a produção de peixe. Tá aumentando. Tá aumentando. Como é que tá aqui? O pessoal tá recebendo peixe de boa aqui? Aqui tá. Tá recebendo tudo. Olha lá. O pessoal tá pedindo linguiça. Os trabalhadores... Os trabalhadores são sedentos por linguiça nesse... Nesse jogo aqui. Então você tem que dar linguiça pros caras. Não tem jeito. Beleza? Só que vai ficar pro próximo episódio. Tivemos aí um bom começo, aparentemente, né? Já tamo positivo. População tá aumentando. Olha lá. 400 de população. Já tamo com força de trabalho. Aumentou. Acabamos de subir pro nível 2. Acabamos de subir pro nível 2. O próximo nível agora é 800 de população. E a nossa influência está em 110. A gente pode gastar os pontos de influência, tá? Pra... Mexer nessa parte aqui, tá? Propaganda, comércio, militarismo, otimização, cultura e expansão. Beleza? Então, essa parte fica pro próximo episódio. A gente se vê lá. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.